Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Olha o correio! Eita porra, o que será isso? Bora descobrir junto? Vem comigo! Bom, acabei de conferir o remetente, pelo que parece a Gearbest enviou essa caixa aqui pra gente. Vamos dar uma conferida no que é. Bom, temos aqui pra abrir essa caixa um estiletezinho e nossa peixeira lendária que faz muitas participações aqui especiais no vídeo. E claro, vamos abrir com ela, pai. Temos que abrir essa caixa aqui com muito cuidado, porque eu não quero arranhar ela não, cara. Então, vamos meter a faca. Vamos jogar esse plástico aqui fora. Eita porra! Pessoal, olha só o que eu acabei de receber. Esse aqui é um fone da Hypex. Cara, esse fone aqui é incrível. Eu informei a Gearbest que eu tava com a situação aqui um pouco complicada em questão de fone. Eu tava gravando aqui, utilizando aqueles fonezinhos branco que vem no celular ruim demais. E também um fone de 15 contos que eu comprei aqui na feira. Vale nada, vou até mostrar pra vocês. Bom, era esse aqui o fone que eu utilizava. Ele até tinha quebrado aqui a parte onde fica o microfone. Olha como tá a situação da espuma, cara. É um fonezinho bem ruim mesmo. Tava quebrando galho com ele. E eu mostrei a situação e eu falei, Gearbest, a situação tá complicada, cara. Vocês têm que ajudar. Faz alguma coisa aí. E agora que iniciamos lives, eu preciso de um fone melhor. Então, manda um monstro aí. E eles me recomendaram esse fone aqui. Por que eles me recomendaram ele? Esse fone aqui, ele é perfeito para jogadores que jogam no celular ou tablet. Então, pessoal aí que pensa em sonha pelo competitivo, ter um fone desse daqui, cara, é indispensável. Você vai melhorar muito a sua comunicação com seus amigos, jogando através de Discord. Algumas pessoas perguntam também, Jeff, como é que faz? Para conversar com outras pessoas enquanto jogam VG. Depois eu vou apresentar para vocês o Discord e vou fazer um servidor aqui do canal para vocês. E esse fone é a escolha certa. Com ele você vai poder ouvir o jogo muito bem, ouvir os seus amigos com ótima qualidade. Além de passar uma boa qualidade de áudio para eles também com o belíssimo microfone que esse pequeno monstro possui. Bom, vamos continuar o unboxing aqui e vamos ver o que é que tem dentro da caixa. Claro que é um fone, mas vamos ver o que é que mais vem junto com ele aqui. Bom, agora tem essa caixa preta aqui. Vamos ver se ele tem algum lacre de proteção. Tem sim, está aqui. Ok. E vamos abrir e ver como é que está isso aqui dentro. Temos aqui, primeiramente, alguns papéis manuais e coisas assim. Esse aqui é um manual mostrando com o que esse fone é compatível. Deixa eu ver, assim dá para ver bacana. Ele é compatível com TV, celular, consoles, tablets e celulares. Bom, agora temos aqui essa pequena proteção. Vamos tirar aqui essa espuma. Ih, cara, é bonito demais. Meu Deus do céu, é muita melodia. E está aí, pessoal. Ele vem super organizado aqui, aqui dentro da caixa e também muito protegido, cara. O cuidado que a Hypex tem com seus produtos é surpreendente. Como vocês podem ver aqui, o microfone dele é uma das primeiras coisas que já dá para ver. Ele é aqui removível. Você pode tirar quando você quiser apenas ouvir e não quiser falar. Então, você pode retirar o microfone quando você quiser para não te atrapalhar e colocá-lo apenas quando você for utilizar, gravar ou falar com seus amigos. Então, está aqui o microfone e vamos tirar aqui o fone, cara. Que é o que a gente realmente quer ver. E, cara, é lindo demais, cara. É muito lindo mesmo. Aqui acima tem o nome da marca Hypex. Como vocês podem ver, ele está todo bordado. Não é uma pintura simples ou algo do tipo. É bordado, cara. Então, isso aí vai durar bastante tempo. Além de estar bordado aqui também com essas linhas em vermelho. Deixando assim um detalhe muito bonito. Nas laterais, podemos ver aqui o detalhe em vermelho da marca também. Em ambos os lados. Ele é de um material de alumínio que é muito resistente. Também é bem flexível e não causa muita pressão na sua cabeça, causando desconforto. Aqui acima temos as conexões dos fios. E aqui a saída do cabo. E o cabo tem apenas uma entrada, cara. O cabo tem apenas uma entrada. É perfeito para você utilizar no seu celular. E caso você queira utilizar no seu computador, ele também tem uma extensão adaptadora aqui. Isso é muito bom. Vai aumentar ainda mais o tamanho do seu cabo. Você vai colocar aqui a entrada dele, que usaria no celular. Vai colocar aqui. E ele vai ter duas saídas. Uma para fone e outra para microfone. Para você colocar no seu PC. Cara, isso é incrível. Você vai ter um cabo enorme para utilizar o fone no PC. E quando for no celular, você vai ter um cabo aí com tamanho bacana. Já é bem grande aqui para o celular. Um tamanho bacana que você não vai ter problema de ter que ficar com o celular ou com o tablet próximo a você. Você vai poder colocar o tablet na mesa e jogar sem problema algum. Para você utilizar o microfone, basta apenas conectá-lo aqui na entrada, que tem uma conexão muito segura. Encaixar. E pronto. Agora você pode utilizar o microfone aqui no seu headset. Além, claro, de ficar muito bonito. Ele não é algo tão inchado assim que preenche totalmente sua cabeça. Ele fica muito confortável. Agora você deve estar pensando, cara, esse headset deve custar uma fortuna. Deve ser muito caro. Cara, não só deve ser caro como ele realmente é bem caro. Mas é caro aqui no Brasil. No Brasil você vai encontrar esse headset aqui em média de R$ 400, R$ 380, R$ 390. Em alguns lugares até mais caro, chegando a quase R$ 500 por esse headset aqui. Realmente esse é um valor muito alto. E vocês sabem que é assim que funciona no Brasil. Se algo custar X lá fora, vai custar 2 ou 3 X aqui. Porém a GearBest está com promoção incrível. Só lembrando, aqui no Brasil é em torno de R$ 400. Lá na GearBest você vai garantir esse produto para você por apenas R$ 69. Isso mesmo, R$ 69. Convertendo isso aí vai dar em torno de R$ 210 a R$ 220. Então vai ser metade do valor que você vai encontrar aqui no Brasil. Cara, vale muito a pena, sem dúvida alguma. Para você comprar e garantir logo o seu, é só ir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário que está fixado logo abaixo. Vai lá e garante já o seu porque tem poucas peças. Caso as unidades terminem, antes de você garantir e comprar o seu, fica tranquilo. Salva o link aí no favorito, no seu PC, no seu celular. E dá uma conferida aí, daqui a uma semana, daqui a uns dois dias, porque já já vai ter novas peças. Termina muito rápido por conta do valor pequeno. Então sempre dá uma conferida aí e tenta garantir o seu logo, cara. Porque vale muito a pena e eu não sei até que dia o preço vai permanecer esse. Ele pode mudar a qualquer momento. Então vale muito a pena garantir esse produto. Só lembrando que o link está aqui na descrição e no comentário fixado a esse vídeo. Cara, eu estou muito feliz. Agora eu poderei aumentar ainda mais a qualidade dos vídeos aqui no canal. Isso vai me ajudar demais, cara. Muito obrigado aí a GearBest, mais uma vez, por esse apoio que está sempre nos ajudando aqui em tudo o que eu preciso em questão de suporte em equipamentos aqui para o canal. Brigadão mesmo a todo mundo aí da GearBest. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero de coração que vocês tenham curtido esse formato de vídeo aqui. Unboxed, mostrando esse magnífico produto. Até a próxima. E nos vemos em Halcyon Fold. Tchau.